E aí eu fiz uma caixa d'água, achei mó da hora, e aí só que eu pensei, mano, olha a mentalidade. Eu olhei pra caixa d'água, achei bonitinha. Azul, forte e leve e tal. Só que eu pensei assim, como que eu vou fazer uma tampa? Porque, pô, se eu fiz uma caixa d'água, eu quero tampar ela, tá ligado? Mas não era nada. Senão vai dar... Imagina, vai ficar caindo a água da chuva. Chicungunha lá, como é que chama? Vai sujar o negócio. Mas era só uma tampa, tá ligado? Era só uma tampinha. Mas eu queria fazer... Aí eu fiz uma telha de brasilite, que é a casinha 1, que é a casinha azul. Aí eu achei aquilo legal, mano. Quando eu olhei aquilo de cima, isso inconsciente, mano. Eu olhei de cima, aí pensei, pô, mano, se eu já fiz a caixa d'água, se eu já fiz a telhinha que cobre, agora eu vou fazer o telhado no qual a caixa d'água tá em cima. E eu fiz o telhado e coloquei essa caixa d'água em cima. Esse foi o primeiro surgimento do que hoje é a quebradinha. Legal, cara. Você começou do detalhe. Comecei de lá. E a mais, mano, o detalhe não foi qualquer detalhe. Eu comecei pela caixa d'água e pelo telhado. Eu comecei pelo azul e pelo cinza chumbo, tá ligado? Que é necessariamente os dois maiores elementos que na minha fotografia aérea tem de favela, que é o telhado de brasilite e a caixa d'água azul. Tá. Então a quebradinha surge exatamente do menino do drone. Mas é da sua fotografia ou da realidade do que você tá tirando foto? Da realidade, né? Da realidade, porém, por meio da minha fotografia. Porque até hoje, naquela época mais, naquela época eu não conhecia ninguém que fizesse um trabalho. Pra falar a verdade, até hoje eu não conheço alguém que faça um trabalho. Mano, eu tô falando que sou o único, tá ligado? Tô falando que eu não conheço. Até hoje alguém que faça um trabalho, uma pesquisa fotográfica aérea de favela no qual eu venho fazendo. Então necessariamente era a realidade, mas era o que eu vinha fotografando e era as imagens que eu tava vendo. Então, quando eu começo daquela perspectiva, eu entendi que eu tinha a perspectiva do drone. Isso mesmo. A minha casa é do lado. Qual que é o teu Instagram do menino do drone? Menino do drone. Tudo junto? Menino do drone. É menino underline do underline drone. Tá. Enfim, essa aqui, por exemplo, é a viela que eu moro ainda hoje. Aí pensa aqui, ó. Ó o cinza do... E do quebradinha, pra quem tá no Spotify, é quebradinha underline, é isso? Isso, quebradinha underline. Então, ó lá, o azul da caixa d'água. Essa caixa d'água não é... Enfim, tem uns modelinhos aí e tal. O azul da caixa d'água e o... Mas essa foto aqui você tá mostrando a casa do rico e a casa do pobre, né? É isso? É, é um contraste, né? É que assim, mano, nessa foto aqui, tem algo muito interessante, que na minha pesquisa fotográfica eu tento colocar, que é o caminho que o barro faz, tá ligado? Isso é um bagulho muito louco e um dia com mais calma eu posso tentar falar. Não, eu quero saber agora. Não, é louco. Porque assim, ó, pensa numa coisa. Observe essa foto. Você tem dois elementos aqui que se misturam, tá ligado? Que estão na foto, mas estão em posições sociais diferentes. Quando você pega ali na lateral o laranja do bloco da casa de quebrada, que as quebradas majoritariamente têm a cor laranja, porque as casas não têm reboco do lado de fora, porque, mano, se você vai fazer um reboco, faz do lado de dentro. É lógico, tá ligado? Você não vai gastar dinheiro com isso. Você diz que pode gastar dinheiro com outra coisa. Então, quando a gente tem uma classe social mais baixa, que é as favelas, esteticamente você tem o barro na parede. Quando você tem uma posição social um pouco melhor e um pouco mais de dinheiro, você passa a ter o mesmo barro que tá na parede, você passa a ter o barro no telhado. Nas telhas. Tá ligado? Casa de gente que tem um pouquinho mais de grana... Eu nunca tinha notado isso, cara. Exato. Esse é um pouco do olhar do artista, né, cara? Sim, casa que tem um pouco mais de grana, ela tem telha de barro, tá ligado? Ela tem telha de cerâmica. E aí você tem esses dois elementos aqui sendo colocados, de formas distintas, embora ela esteja exatamente no mesmo território. O que separa aqui é o muro, tá ligado? E aqui você tem a caixa d'água. Você tem a caixa d'água das quebradas aqui, que é um elemento estético muito presente. E você tem esse mesmo azul praticamente numa piscina, tá ligado? E o que separa ainda é só esse muro. Então você tem algumas coisas que se contrastam... Como é que é? Contrastam. Contrastam. Mais que na real, mano. Caramba, ouvindo assim, até parece que eu tô sabendo, né, o que fazer. Bota mais foto aí do menino do drone aí, que quero ver. Aí, ó. Mano. Isso onde é? Isso aí é o Jardim Panorama, lá na Zona Sul de São Paulo. É, olha quanto azul tem, né, cara? Esse prédio aqui, ó, do lado. Uma luz cinza. Esse prédio aqui do lado é o shopping, a cidade de jardim, aquele que só entra de carro. Esse aqui é o metro quadrado mais caro de São Paulo. É, esse prédio aí também é a maior concentração de tornozeleira da Polícia Federal também. É mesmo? É. Tá vendo? É, porque os caras quando... Outro contraste. É, porque os caras quando ficam com a tornozeleira, é o melhor lugar, né, cara? Porque você desce e tá no shopping. Porra, será que ele foi feito pra isso? Boa pesquisa, hein? Não é? Você desce e tá no shopping, você não tá saindo do seu raio ali, né? Pode crer, mano. Ô, mano, faz muito sentido, velho. Não faz. Muito sentido. Ô, mano, de verdade, eu tô viajando nesse bagulho. Caramba, velho. Já tem outra narrativa. Mas é engraçado, né, cara? Como você tem ali bem... E essa bagunça organizada, ela é muito estranha também, né, cara? É, o reflexo da violência, mano. É. Mas eu gosto muito de ver. É, mas acho que tem um pouco daquele paradoxo que a gente falou, né? Assim, puta, a casinha é muito bonitinha, mas ao mesmo tempo o que ela mostra é violência, né? E que não é nem um pouco bonitinho. Nem um pouco. Mas é isso, né, mano? É a resiliência também, né? Tipo assim, ó, eu gosto da foto aí, saia lá no... É, esse pra mim é um bom exemplo, cara, do que eu chamo de bagunça organizada. Porque, assim, elas têm um encaixe muito perfeitinho, mas ao mesmo tempo quando você começa a reparar, isso é uma... É uma zona... Emaranhado... Dos diabos, né, cara? De corredorzinho e de... O tanto que tem aí que você nem consegue ver, mano. Se você for contar quanto corredor que tem aí, os que dá pra ver, né? Porque a maioria não. E nessa dá pra ver bem o que você falou. De quantidade de caixinhas redondas, de azuis das caixas. E do cinza, né? É. E o cinza, obviamente... Majoritário. Agora, parabólica era uma coisa que tinha bastante, né? Hoje diminuiu muito, né? É porque mudou o sinal, né? Agora com a TV digital, já era, né? E com os gatos, né? É, e com os gatos. Mas tinha muito, mano. Aqui tem muito, na real, ó. Tem umas caixinhas mais pra cá, só que eu vejo quatro. Se eu não me engano, são, sei lá, cerca de quatro milhões de antenas ainda hoje. Aonde? Brasil ou São Paulo? É, Brasil. Essas anteninhas de... Nossa, é pouco, hein? É. Mas posso estar falando besteira, tá? Eu acho que é isso, porque acho que é mais ou menos a estimativa que eles tinham pra... Porque agora com o 5G que vai ter que... Que vai entrar na mesma frequência, você vai ter que trocar as antenas, né? Total. Então acho que, se não me engano, o número é esse. Posso estar falando besteira, mas acho que o número é esse. É um número alto pra Brasil, né? Sim. É. Então ainda tem... Agora, talvez isso seja mais pra outras fora de cidade grande, né? Aqui tem muito gato, né, cara? Demais. Ô, mano, essa TV é bonita, hein? Né? Caramba, parece um quadro. Eu tô aqui olhando mó tempão, velho. É que essa foto tá boa. As outras fotos que estavam em baixa resolução não tava legal. Ah, é. Verdade. É. 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 É.